Sensual O movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy 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 Já tá chegando o Braga Boss começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim 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 todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Em cima Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Em cima Sensual O movimento é sensual 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 O movimento é bem sexy 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 O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando E acaba E acaba 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 Acába Acavalo Amém.